Olá estudantes da EJA do estágio 4, tudo bem? Então, isso aqui é a professora Simone, né? Vou conduzir vocês em mais uma aula sobre direitos e cidadania e nessa aula a gente vai falar sobre revolução francesa. Foi uma revolução política e social que influenciou várias lutas por liberdade sobretudo no continente americano no século 19. Até a independência do Brasil, gente, foi influenciado por essa revolução. Por isso, nessa aula, a gente vai conhecer o contexto histórico da França. O que estava acontecendo na França que levou os franceses a fazerem essa revolução? Para isso, a gente também vai precisar entender a divisão social francesa do século 18, né? Como é que as classes sociais estavam organizadas nesse momento histórico? A gente vai falar um pouco das fases dessa revolução, né? Essa revolução, ela tem três fases distintas e os legados dessa revolução para a humanidade que eu até já comecei a falar aqui, né? Comecei a falar aqui, né? Que ela influenciou várias lutas por liberdade no continente americano, né? Então é preciso entender que a França do século 18 é uma nação em que ela está vivendo um período muito conturbado, né? Porque estava ainda vivendo sobre o regime absolutista monárquico, né? com o rei sendo o senhor de todas as coisas, de todas as decisões políticas, econômicas, sociais, religiosas, né? Era um estado estamental, ou seja, baseados em classes sociais que praticamente não tinha mobilidade, né? Quem nasceu nobre permanece nobre e morre nobre. Quem pertencia ao clero, da mesma forma, não podia sair dessa zona, vamos dizer assim. E os outros, né? Que estão aí os comerciantes, os camponeses, os trabalhadores pobres, livres, que também tinha pouca mobilidade dentro dessa sociedade francesa, né? O monarca absolutista também determinava o preço das mercadorias, que atingia diretamente os comerciantes. Porque os comerciantes, nesse momento da história, estão formando uma nova classe social que é a burguesia e que queria ter o controle econômico e político das decisões. Mas que essa relação, né? Esse governo absolutista, né? Que existia na França pré-revolucionária, né? Impactava um pouco nas decisões que esses burgueses queriam decidir a partir de então. Então, a estrutura social francesa era profundamente desigual, excluindo a maior parte da população das decisões políticas importantes da nação francesa, né? E essa sociedade era rigidamente dividida em ordens ou classes. Então, isso era um problema. Isso foi gerando algumas convulsões sociais por conta da maneira como essa França estava aí, orquestrando, vamos dizer assim as suas decisões políticas, econômicas e sociais. A Revolução Francesa, a gente, é considerada um dos marcos da história, porque ela alterou profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais do iluminismo que a gente viu na aula passada, né? Que vão basear fortemente e influenciar essa revolução. Então, havia uma insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia, né? Dentro da França. Isso era um terreno fértil para as ideias iluministas, sobretudo para o seu lema de liberdade e igualdade que a gente já discutiu na aula sobre o iluminismo, né? Então, a França era esse país absolutista e o rei governava com esses poderes absolutos e controlava a economia, a justiça, a política e mesmo a religião dos súditos. Numa monarquia absolutista, a gente funciona da seguinte forma. Se o rei é católico, seus súditos também têm que ser, né? Então, não havia essa liberdade de escolha e de profissão de fé na França. Havia falta de democracia. Os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma do governo. Quanto mais criticar o rei, também não podia fazer esse movimento, não. Os oposicionistas ao rei eram presos na Bastilha, né? Que era a prisão política da monarquia ou condenados à guilhotina, né? Tem até um romance, que é o do Alice do País das Maravilhas, que a Rainha de Copas é inspirada nesse movimento da guilhotina, né? Cortem-lhe as cabeças. Se você é contra o meu reinado, cortem as cabeças. A sociedade francesa do século XVIII tinha essa relação estratificada e hierarquizada que a gente já falou aqui. No topo da pirâmide social francesa estava o clero, que também tinha o privilégio de não pagar impostos. Abaixo do clero estava a nobreza, que era formada pelo rei e sua família, os condes, os duques, os marqueses e outros nobres, que viviam de banquetes e muito luxo na corte. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, que são trabalhadores, camponeses, a burguesia, os comerciantes, que eu falei para vocês. E que, como já dissemos, né? Aqui na aula, sustentava toda a sociedade com o seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que com essa forma, né? Social e econômica, aumentava ainda mais nas cidades francesas, a questão do desemprego. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande, que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia que era comandada no século XVIII por Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha, a prisão política do rei, né? E a queda da Bastilha, em 4 de julho de 1789, marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. Um detalhe, no mesmo ano da Revolução Francesa, ocorre aqui na Bahia a conjuração de Búzios, né? A revolta dos alfaiates. Então, é interessante esses elementos da história. E eu tô trazendo essa informação porque essa revolta também foi inspirada nos ideais iluministas. Aqui tá um pouco de como era a divisão social do Estado francês no século XVIII. Como vocês podem ver aqui, ó, tem o que a gente pode dizer que é uma espécie de castas de privilegiados, né? O clero de um lado e a nobreza do outro. E os não privilegiados, que era o chamado Terceiro Estado, que era a burguesia e o povo, né? Essa aqui é uma charge da época, né? Dos periódicos franceses que mostram o membro do clero, o membro da nobreza sendo carregado nas costas pelo Terceiro Estado, né? Então, essa representação social que eu tô mostrando aqui significa dizer o seguinte, que o clero e a nobreza tinham vários privilégios, principalmente o de não pagar impostos. Além disso, eles recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos, às vezes sem nenhuma experiência, inclusive, para exercer esses cargos, apenas porque era um membro do clero ou um membro da nobreza. Os burgueses enriqueciam por meio das atividades do comércio e da indústria, mas, embora tivessem acumulando um crescente poder econômico, não tinham poder político por causa do absolutismo. Por isso, a Revolução Francesa, gente, também é chamada de Revolução Burguesa, né? Que foi a ação dessa burguesia, junto com os outros membros do Terceiro Estado, insatisfeitos com a atuação do Primeiro e do Segundo Estado na composição política e econômica do Estado francês, que orquestraram essa revolução e tomaram o poder para eles, né? E aí eu trouxe aqui para vocês as fases dessa revolução, né? No primeiro momento, o que o Terceiro Estado queria era fazer parte dessa Assembleia Nacional Constituinte, né? Criar novas leis, acabando com os privilégios da nobreza e do clero, né? Então, houve aí uma tentativa de aliança entre a alta burguesia e a aristocracia francesa, baseado aí, ó, nos princípios do iluminismo, que iria uma solução para essa crise econômica em que a França se encontrava devido a essa situação política. A segunda fase da Revolução Francesa é chamada de monarquia constitucional, né? Onde começa aí a decadência do antigo regime, né? O rei vai começar a perder poderes, né? A reação contra o absolutismo na europeia, né? E do outro lado também uma contra a ação do rei na tentativa de se manter no poder, né? O que vai acabar aumentando ainda mais os conflitos na França e a burguesia vai sair vitoriosa. Vai ser convocada, então, uma convenção nacional, que é o momento mais radical da Revolução, porque vai ter uma participação popular, vai ser implementada uma fase do terror, né? Porque as convulsões sociais aqui já são muito grandes, estão fora de controle, né? A ideia do cortem-lhe as cabeças, né? A guilhotina vai fazer muita presença aqui aos opositores dessa fase do terror, né? Um dos líderes dessa fase chamava-se Robespierre, né? São dois grupos que, inclusive, têm características religiosas, de um lado os girondinos, do outro os jacobinos, que estão nessa disputa, né? Do poder da França. O objetivo era a unidade nacional e a guerra contra as potências absolutistas, ou seja, era acabar o absolutismo não só na França, mas também fora dela. E, por fim, a fase do diretório, né? Que teve como características aí a conquista do poder, né? A centralização do poder político, onde houve uma expansão das ideias revolucionárias também para outros países que estavam aí na pauta dos objetivos dos revolucionários franceses. Para entender um pouco melhor o significado desse instrumento, que foi a guilhotina no auge da Revolução Francesa e da fase do terror, eu trouxe esse vídeo aqui, que vai explicar para a gente o passo a passo dessas fases da Revolução Francesa de uma maneira resumida, certo? Porque senão a gente passa aqui um dia inteiro falando sobre cada fase da Revolução Francesa. Vamos assistir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série de vídeos sobre a Revolução Francesa, hoje nós iremos entender um pouco mais sobre o período da Monarquia Constitucional. Logo no primeiro ano da Revolução Francesa, a Monarquia Absolutista foi derrubada e em seu lugar foi implementada uma Monarquia Constitucional. Isso tudo aconteceu por conta da criação da Assembleia Nacional Constituinte, formada e liderada pelo Terceiro Estado, que colocou um fim nos poderes absolutos do rei Luís XVI, dando mais autonomia ao Terceiro Estado na política e mais direitos às classes sociais do Terceiro Estado. E para saber como isso tudo aconteceu, vamos entender o que ocorreu durante o período da Monarquia Constitucional. Em 1789, o Terceiro Estado se autoproclamou a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de criar uma Constituição para a França. Nesse mesmo ano, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a abolição do feudalismo e criou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essas duas conquistas marcaram o início da Monarquia Constitucional na França. A Monarquia Constitucional foi um período onde o rei continuou no poder, porém, deixou de ter poderes absolutos e passou a reinar através das leis que eram decididas e aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte, enquanto a Constituição era elaborada. Então vocês se perguntam, por que o rei aceitou todas essas imposições e não reagiu? A resposta é simples, pessoal. A Revolução era uma grande ameaça para o absolutismo e o rei aceitava essas condições impostas pela Assembleia Nacional Constituinte na tentativa de controlar a Revolução e evitar o crescimento dela. A partir de 1790, começou a surgir na França uma conspiração de que o rei estava tentando realizar uma contra-revolução com o apoio da Áustria e Prússia para retomar o absolutismo na França. E em 1791, o rei tentou fugir para a Áustria. Foi capturado e foi culpado por traição, porém, não chegou a ser condenado e continuou no poder. Nesse mesmo ano, a primeira Constituição francesa foi finalmente declarada, oficializando todos os direitos e leis que foram conquistadas entre 1789 e 1791. Mesmo após a criação da Constituição, que era um dos principais objetivos da Revolução Francesa, a população ainda queria continuar a luta, fato que acabou dividindo ainda mais o Terceiro Estado, que desde o início da Revolução já possuía grupos com interesses e objetivos diferentes, como, por exemplo, os jacobinos e os girondinos. Apesar do rei ser capturado, o plano de contra-revolução ainda existia, e a Áustria e Prússia assinaram um acordo para invadir a França. Ao descobrir que a França estava prestes a ser invadida, a Assembleia Nacional Legislativa, que substituiu a Assembleia Nacional Constituinte, aprovou uma declaração de guerra contra a Áustria. Durante a invasão, a população teve acesso às armas para ajudar na luta, e, por fim, conseguiram libertar a França. E durante essas batalhas contra os invasores, a população também aproveitou que estava armada e invadiu o Palácio das Tolerias, na tentativa de capturar o rei, que foi novamente acusado de estar colaborando com a invasão e a contra-revolução. Em agosto de 1792, o rei foi capturado e mantido preso pela população que exigia sua morte. A Assembleia Nacional Legislativa seguiu os procedimentos formais da condenação, enquanto tentava controlar a fúria da população, que estava impaciente com a demora do julgamento do rei. E como nesse período o rei estava preso, uma monarquia não fazia mais sentido. Então, no dia 21 de setembro de 1792, a Primeira República Francesa foi proclamada, e o período da monarquia constitucional chegou ao seu fim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, gente, como vimos no vídeo, sobre as fases da Revolução Francesa, é importante a gente observar essas fases e o legado que cada uma delas deixou para a humanidade. Observe que o tempo todo a palavra constituição ou constitucional aparece nas fases da Revolução Francesa. A ideia de uma constituição que foi esboçada lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi uma das maiores conquistas dessa revolução, logo na sua primeira fase, onde estava expresso nesse documento as ideias de igualdade, de liberdade, as intenções da burguesia que queria ter um comércio livre, sem a interferência desse rei absolutista, criar leis para fazer a manutenção desse comércio, estão ali presentes. E a Constituição, que é esse documento pensado pelos revolucionários nas suas várias fases da Revolução da França, é exatamente esse movimento do povo decidindo como a sua nação, o seu país, deve ser. Não mais é a nação o rei. Agora, com a Revolução Francesa de 1789, a nação é o povo, a sua cultura, a sua língua, as suas características históricas e sociais. Então, a Revolução Francesa é esse marco importante na história humana. No finalzinho já da Revolução Francesa, algumas figuras históricas vão aparecer, como, por exemplo, Luiz Bonaparte, o Napoleão Bonaparte, perdão. Durante essa fase do diretório, a França centralizou e unificou o poder na figura de um militar, o Napoleão Bonaparte, que, inclusive, tentou recolonizar as colônias da França, que já tinham feito a sua revolução de independência, baseado lá nas ideias do iluminismo, como já tinha falado para vocês. Então, pensar as diferentes fases da Revolução Francesa é pensar esse legado da humanidade. Um outro grande marco da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que era um símbolo da opressão do rei sobre o povo francês. E o povo francês, ao derrubar esse prédio, o muro desse prédio, que é um ato simbólico, é derrubar também o poder desse rei. E, a partir de então, ali faz juízo às ideias do Rousseau, que é um dos filósofos do iluminismo, do poder que emana do povo. Então, a Revolução Francesa é um marco importante na história moderna da nossa civilização. Ela significou o fim dos sistemas absolutistas e dos privilégios da nobreza. Porque, observe, o que levou o terceiro Estado, ou seja, o povo francês, as classes populares da França, a se rebelar contra os seus governantes? Os privilégios, a manutenção dos privilégios dessas classes sociais. Ou seja, os burgueses trabalhavam, os camponeses trabalhavam, pagavam impostos e a nobreza vivia no luxo e na soberba, como eles diziam na época. Ao ponto, já contei essa história para vocês em outra aula, da rainha Maria Antonieta, ao ser questionada da fome do povo francês, debochar, dizendo que o povo, se não tem pão, que coma bolo ou que coma brioches. E aí o povo francês, a cada dia que passava com essas opressões, com esses privilégios, iam se rebelando. Então o povo francês, a partir do momento que passou a questionar essa ordem social e política que existia na França, ganhou autonomia e a garantia dos seus direitos sociais e que eles fossem respeitados. Ao fazer essa rebelião revolucionária, o povo francês passou a decidir sobre aquilo que era importante para o povo francês. E era o próprio povo quem tomava essas decisões a partir de agora, não mais o monarca. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente após a Revolução. Após todas essas fases que a gente viu aqui, a fase do terror, o que era a fase do terror? Durante essa fase, dois grupos, os jacobinos e os gerondinos, se revezaram no poder e colocaram em prática uma política bastante violenta aos inimigos, a guilhotina. Inclusive, o Luís XVI e a sua esposa, Maria Antonieta, foram guilhotinados, considerados traidores da França. Por outro lado, a burguesia conduziu o processo de forma a garantir o seu domínio social. Então, ao mesmo tempo que houve essas conquistas, surgiu uma nova classe social dominante. Não mais o rei, não mais a nobreza, não mais o clero. Agora, a classe social dominante é a burguesia. E quem é a burguesia? São esses comerciantes que exigiam do rei o fim da interferência do rei nos seus assuntos de comércio. Então, a gente tem uma alta burguesia e uma média burguesia. Então, quem passou a ser o grupo dominante foi essa alta burguesia que entre eles estão aí os primeiros industriários. Lembrem-se, gente, que o século XVIII e XIX é o desenvolvimento da indústria que está aí na pauta do dia na Europa. As bases de uma sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas durante a Revolução Francesa. E quais são essas bases, professora? O iluminismo e o liberalismo que a gente estudou na aula anterior. Não é isso? A filosofia iluminista, os seus ideais de liberdade e de igualdade, principalmente a liberdade perante as leis. E no caso do liberalismo, o liberalismo econômico, a liberdade econômica, a ideia de que o mercado é natural e se regula sozinho. Não precisa que um monarca faça interferência nesses assuntos. A Revolução Francesa também influenciou com seus ideais iluministas a independência de alguns países da América Espanhola e o movimento de Inconfidência Mineira no Brasil, assim também como a Conjuração Baiana, que eu até falei para vocês, né? Em 1798, enquanto a França fazia sua revolução, aqui na Bahia acontecia a Conjuração Baiana ou a Revolta de Búzios, que tem o mesmo nome. A Revolução Francesa, gente, ela contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas no mundo. E essas sociedades democráticas pautadas aí, na ideia de direitos humanos, direitos humanos fundamentais. E ao falar de direitos humanos inspirados na Revolução Francesa, a gente está falando dos limas da Revolução, o ideal de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Ao se pensar uma declaração universal dos direitos do homem, lá no século XVIII, o que esses franceses não sabiam é que alguns anos depois daria origem à declaração universal dos direitos humanos. Porque a partir de então, desse advento da história, outros sujeitos que não apenas os homens também passaram a ser considerados sujeitos de direitos. Por isso, hoje não se fala mais dos direitos do homem, e sim dos direitos humanos. E que é inspirado sim nos ideais dessa Revolução, que como vocês viram aqui ao longo da aula, influenciaram diversos eventos na história do século XVIII e XIX. alguns marcantes. A independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, Argentina, Chile, o México, a América Central toda fez o seu processo de independência baseado nesses princípios. A Revolução Haitiana também tem como inspiração à Revolução Francesa e os ideais iluministas. E como eu venho já dando a dica para vocês, duas grandes revoltas brasileiras nesse mesmo período histórico são inspiradas nos ideais do iluminismo e da Revolução Francesa. Por exemplo, você sabia que as cores da bandeira da Bahia, azul, vermelho e branco, e o lema da bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia, são influências da Revolução Francesa? Pois é, as cores da bandeira da França inspiraram as cores da bandeira da Bahia. E que tal você pesquisar sobre esse fato histórico? Que tal conversar com seu professor e com sua professora e entender um pouco melhor essas influências do iluminismo na história da Bahia e na história do Brasil? Fica essa dica de estudo, converse com seus professores e até a próxima aula. Bons estudos, pessoal! Bons estudos, pessoal!